DJ Ria no comando da Copela Eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa DJ Ria no comando da Copela Eu queria ser uma abelha pra gozar na sua rosa Haja foda, haja foda Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, eu queria ser uma piroca pra gozar na sua rosa Haja foda, haja foda Amém.